Olá, pessoal! O assunto de hoje é no que devemos prestar mais atenção, nos alimentos ou nos nutrientes que consumimos. Assistir TV, ouvir rádio, ler um jornal ou revista ou acessar a internet. Em qualquer um desses meios de comunicação, nós temos informações sobre alimentação e nutrição. Buscamos saber se é melhor comer mais desse ou daquele alimento, com ou sem um ou outro nutriente. Muito se sabe sobre os efeitos do nutriente sobre a proteção da saúde ou a incidência de doenças. Porém, o nutriente isolado, ele vem se mostrando progressivamente insuficiente para explicar a relação entre a alimentação e a saúde. Por exemplo, a proteção que o consumo de frutas, verduras e legumes oferece contra as doenças do coração, ou até mesmo certos tipos de câncer, não é a mesma para o fornecimento de suplementos com nutrientes. Ou seja, o efeito benéfico sobre a saúde, ele provém do alimento em si e da combinação de nutrientes que ele pode fornecer, e não dos nutrientes de forma isolada. O nosso padrão alimentar, ou seja, o que, quanto, como e onde e com quem nos alimentamos, promovem evidências positivas sobre a nossa saúde. Portanto, para além de saber sobre os nutrientes, devemos observar o conjunto de práticas que envolvem o ato de comer. Com isso, o nosso olhar sobre a alimentação se tornará mais abrangente e possibilitará uma relação com saúde e bem-estar. Então, a dica de hoje é observe o seu padrão alimentar. Mais informações sobre essa dica vocês podem obter acessando a página arroba linha saudável no Facebook. Até mais!